E aí, beat no mint, tá mais procurado que auxílio emergencial e meu parceiro, não tô entendendo E hoje que eu tô na fase boa, camarote e garrafuga, e do lado só as modelinho Os falsos já vem com simpatia, e é só dublê de amigo, eu já conheço bem esses daí Conheço bem esses daí Conheço bem esses daí Mas quando eu andava a pé, não tinha o real, ninguém chamava pra jogar nem uma bola Tomar uma coca gelada, trocar umas palavras, pegar as bike e fazer um pião Os de verdade nós conhece, que veio de infância, que encostava sem maldade nenhuma Mas pra esse sem visão, que só pensa em cifrão, vai viver sempre na mesma ilusão E hoje que eu tô na fase boa, camarote e garrafuga, e do lado só as modelinho Os falsos já vem com simpatia, e é só dublê de amigo, eu já conheço bem esses daí E hoje que eu tô na fase boa, camarote e garrafuga, e do lado só as modelinho Os falsos já vem com simpatia, e é só dublê de amigo, eu já conheço bem esses daí Aê Vitinho, conheço bem esses daí Aê Vitinho, original não tem cópias, nem malandro, então segura Mas quando eu andava a pé, não tinha o real, ninguém chamava pra jogar nem uma bola Tomar uma coca gelada, trocar umas palavras, pegar as bike e fazer um pião Os de verdade nós conhece, que veio de infância, que encostava sem maldade nenhuma Mas pra esse sem visão, que só pensa em cifrão, vai viver sempre na mesma ilusão E hoje que eu tô na fase boa, camarote e garrafuga, e do lado só as modelinho Os falsos já vem com simpatia, e é só dublê de amigo, eu já conheço bem esses daí E hoje que eu tô na fase boa, camarote e garrafuga, e do lado só as modelinho Os falsos já vem com simpatia, e é só dublê de amigo, eu já conheço bem esses daí Conheço bem esses dois Aê Vitinho, conheço bem esses dois Aê Vitinho, original não tem cópias né malandro, então segura